Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Lembrando sempre, você pode ouvir o nosso programa Ou pela Rádio Show de Esporte ou pela Rádio Esportes Net Você pode ouvir o nosso programa Pelo seu gerenciador de podcasts que você goste mais Os assinando o nosso feed IS.GD.RSS Bandeirada Ou ouvir a gente pelo Spotify e pelo iTunes iTunes, Apple Music, como você conhece Eu conheço como iTunes ainda Então podem ouvir também a gente por esses dois lugares Ou no Youtube, youtube.com.br Que os nossos programas também vão pra lá Como eu falei, a gente inverteu os quadros Primeiro falamos dos momentos clássicos E agora vamos relembrar um personagem da história Também em data, entre aspas, comemorativa Vamos dizer assim, data para relembrar O quão grande piloto que ele foi Os grandes nomes do esporte a motor Agora no quadro Personagens da História Personagens da História Nosso personagem dessa semana Na última quinta-feira Completou-se 59 anos da sua morte Foi Monza também Calma, calma, 49 Não adiciona não 49, amiguinho 49, tá certo Eu fiz contagem a mais É 49, não são 59 não Que eles vão adicionar, 49 Também Monza Aliás, Monza tem um histórico Gigante De 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 Levar pilotos A lista é grande E Bom, se trata Vamos primeiro falar os números Antes de falar o que marca ele Foram sete anos na Fórmula 1 Correndo pela Rob Walker Que era uma equipe privada Que usava o carro da Brabham Pela Cooper Pela própria Brabham E pela Lotus Foram 62 corridas Com 60 largadas Seis vitórias Treze pódios Cento e sete pontos Dez pole positions Três Voltas rápidas E O título mundial de 1970 Que o torna o único campeão Em memória Da história da Fórmula 1 Estamos falando de Jochen Hint O austríaco Que nasceu na Alemanha Nasceu na cidade de Mainz Já 18 de abril de 42 E Se trata Talvez de um dos Pilotos Mais técnicos Que a Fórmula 1 Já teve Sem deixar de lado Arrojo E a coragem Que naquela época Se necessitava Ele conseguiu Sua primeira vitória Tardiamente Inclusive Ele já tinha conseguido Boas temporadas Em 67 Peno Com Três modelos Diferentes de Cooper Mas em 69 Na Lotus Ele se reencontrou Venceu Em Watts Glen No Ano do primeiro título De Jack Stewart E aí em 70 Tudo encaminhado Só pra Dizer que ele Teve Ele também Tem na sua listinha Uma vitória em Le Mans Foi em 65 Correu duas vezes Em Indianapolis Completando as provas Inclusive Tanto em 67 Quanto em 68 É Ele A curiosidade Sobre ele ser austríaco Ele corria Com a licença austríaca Mas ele nunca pisou Na Áustria É a maldade Das épocas Não é assim não Rodrigo Calma aí Ele foi Depois do que aconteceu Que ele era novo E perdeu o pai e a mãe Ele foi viver com os avós Em Graz Na Áustria É que eu Eu ia tentar procurar O motivo Mas o que eu Ah tá Eles morreram O pai e a mãe morreram No bombardeio Na época da segunda guerra Só isso né Só pra completar A tristeza dele Eu tava vendo E isso Sabe quanto tempo Ele tinha de vida 15 meses de vida Era um pobre Menino em berbe Na verdade eu brinquei Que ele nunca pisou na Áustria Foi um erro meu De tradução Ele nunca teve Uma cidadania austríaca Ele correu como austríaco Sem nunca ter A A nacionalidade Exatamente E aí em 70 Parecia que tudo Ia Arrumar a favor dele Vitória em Mônaco Aliás foi engraçado Que ou ele ganhou Ou ele abandonou Naquele ano Os 45 pontos Que o fizeram Campeão Foram de 5 vitórias Mônaco E aí 4 em sequência Holanda França Alemanha E Inglaterra E Alemanha Foi pra sobrar Na turma E ele sobrou Na frente de todo mundo Foi um desempenho Espetacular Poli na Áustria Acabou Não Completando a prova Da Áustria E aí veio Pra Itália Tava ali com o Jack X Tentando chegar No seu encalço Quando nos treinos Pro grande prêmio Da Itália Ele Bom A cena do acidente É muito Tenso Porque Rasgou A frente Bem na parabólica Quando A sua asa Escapou Ele voou Pro guardrail Da parabólica A frente do carro Rasgou Do A frente do carro Abriu Praticamente em dois Se bem Que o seu Companheiro De equipe Na época Disse que O que Causou a escapada Foi um problema De freio O fato É que O motorista Da ambulância Perdeu-se No caminho Pro hospital Quando chegou No hospital O Hint Tava morto Eita Ali suas pataquadas Hein Não tinha Chinquene ainda Foi uma Corrida Inclusive É muito parecida Até com a da Bélgica Porque foi a primeira Vitória Assim Eu digo da Bélgica Desse ano Porque foi um piloto Que Venceu pela primeira vez No fim de semana De luto Foi uma vitória Da Do Clay Regazzoni Foi a primeira vitória Dele na Fórmula 1 Ele corria de Ferrari Bom Os Tifosi Tiveram algo Pra comemorar O Hint Seria lembrado Naquele dia Pelo resto do campeonato Mas o público Que tava ávido Pra uma vitória Ferrari Começou a invadir a pista Antes dela acabar O povo tava invadindo a pista Bom Como ficaria né A Ferrari Foi lá pro fim do campeonato Seja o que Deus quiser Pra buscar Alguma Alguma coisa E o Jack Hicks Falou Oba É minha chance Né Já tava todo Todo pimpão Com o carrinho Com o carrinho vermelho Pensando Agora eu ganho o campeonato Não ganhou Agora eu se consagro Não se consagrou Por quê? Porque no Canadá Ele venceu Ok Com o Regazzoni em segundo A Ferrari Sobrou naquele GP Do Canadá de 70 Só que Deu tudo errado Nos Estados Unidos Onde o Hicks Foi só o quarto Colocado numa prova Vencida por Emerson Fittipal De primeira vitória dele Em Watts Glen Com o Pedro Rodrigues Em segundo Acho que foi a única dobradinha Brasil-México Na história do esporte motor E Pedro Rodrigues Só não venceu Porque faltando Poucas voltas Pro final Sofreu de paniceca Teve problema de paniceca Aí o Emerson venceu Bom, aliás O paniceca atacou Porque o Terceiro colocado Foi um tal de Rainn Whistle Da Suécia Confesso Nunca tinha ouvido Falar nele O Rainn Whistle Ele substituiu O Rindt Na equipe Depois do Do falecimento Pois é Eu reconheço Que discordava disso Que ele era o substituto Foi um terceiro lugar Providencial Por quê? Porque mesmo com o Iks Ganhando no México Ele não chegou Aos Aos 45 pontos E o Rindt foi O Iks é campeão Ele teria que ganhar Depois do falecimento Do Rindt Todas as provas Ele teria que ganhar As três, sim E o Emerson Salvou com essa vitória Em Watts Glen Eu acho que até Não é O segundo lugar Ele já ajudaria Pro Iks Nos Estados Unidos Que ele fosse segundo Ele passaria por um ponto Não conseguiu O quarto lugar Somado com a vitória Do Emerson O segundo lugar Do Pedro Rodrigues Deram ao Rindt O único título Pós-morte Da história Da Fórmula 1 Carlos Martins É um pilotaço Sempre foi Um pilotaço Infelizmente Entrou pra história Da pior forma possível Mas Que bom Que a gente pode dizer Que o piloto Do 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 É campeão Do mundo Sim Dos falecidos E detalhe O carro Com que aconteceu O fatídico acidente Quem tava usando Naquele final de semana Era o Emerson Que tava Amaciando o motor Pro Iokin Correndo domingo Só que aí O Iokin Bateu o carro Dele Na mesma Parabólica Chegou No 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 box E o Chapman Falou assim Fica com o carro Do Emerson E mais O Iokin Era uma Assim Ele era um Cara Tão destemido Mas também Ele era Ele prezava Pela segurança No ano De 1970 Ele Fez uma Reclamação Assintosa Com o Chapman Falando Se Se o carro Não tiver segurança Eu prefiro Parar do que Continuar Dessa forma Pois é Não deu Acabou não dando E detalhe Que o O Laudo Na época Detectou Que o Hint Tava correndo Com uma das partes Do cinto Solta E teria sido Essa parte solta Do cinto Que tinha causado Que teria causado Uma lesão No pescoço dele Mas Ele ainda Tava vivo Quando entrou Na ambulância Mas como eu falei O motor Essa é uma história Até contada Principalmente Na Europa Algo que Que fortaleceu As equipes Médicas A serem Mais efetivas Quando o motorista Se perdeu no trajeto Até o hospital Ele chegou No hospital Morto Aí fica difícil Né E o pior É que Coisa de quase 20 anos Depois Também Um outro piloto Em testes Não teve Sofreu com isso Também Onde poderia Hoje Estar andando Normalmente E hoje Está tetraplégico Né Rio de Janeiro Barra Felipe Strafe Nossa Mas aquela Do Strafe Foi muito esquisita Carlos Apesar de tudo Apesar da bagunça Que foi No Rio de Janeiro Por falta de ambulância Colocarem o Strafe Numa Kombi Para levar para o hospital Né Não Mas o pior De tudo Foi que ele saiu Andando do acidente Isso é o pior É o mais inexplicável Que pese Hoje não Hoje se um piloto Vai ficar quieto No seu lugar Mark Donahue Saiu também Andando do acidente Fatal dele Vai vendo Né Mas assim O Hinge Também Ele pode Ele tem Um 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 Vamos dizer Vamos colocar Não vou dizer um ponto A favor Mas Ele conseguiu Completar duas As três partes Da tríplice coroa Sim Com poucas vitórias Na Fórmula 1 Mas ele conseguiu vencer Em Mônaco E foi campeão Em Le Mans Em 65 Detalhe 65 Foi o último Ano da Ferrari Campeã Em Le Mans No quesito geral Sim Mais um fato O último campeão Mais um pouco Marcado também Com a Ferrari Bom E nem precisa dizer O quanto Que Ele foi É O quanto Que ele foi Homenageado E o quanto Até hoje Ele é querido Na Áustria E olha Que a Áustria Tem um histórico De pilotos Muito bons Vamos para as notas Vamos para as notas Vamos lá Para a gente falar Começa o circo Dos horrores Agora começa o circo Dos horrores Temos aí Dez minutos Para a gente Para a gente falar Só para passar Para vocês Ouvintes O Eric Teve que sair Às pressas Por isso Que ele não Está aqui agora Com a gente Mas Tudo tranquilo Semana que vem Ele vai estar aqui Numa boa E agora A gente vai para as notas Começando com O zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Completando O New York A última homenagem Feita para ele Foi Uma das curvas Do Red Bull Ring A penúltima curva Se chama Curva Rit Começando Agora tem lista Você quer começar Carlos? Vamos começar Com os Os quadros Separados Bom Acho que o RK Não tem como Não ser outro E eu nem falei No sexta marcha De propósito Porque Falar do acidente Do Alex Peroni Na Fórmula 3 Que voou É Foi Deu uma escapada Na parabólica Pegou uma das Linguiças Uma daquelas zebras Que eles usam Para limitar Os pilotos Só que aquilo E atualmente Chamam de Verstoppers É Verstoppers Só que aquilo Se viu como Uma rampa de lançamento Ele Tipo Quase igual O que aconteceu Com a Sofia Flush Só que a Sofia Flush Ficou lá em Macau Ela se ferrou Muito mais E infelizmente Está andando Tranquilo Sem sequela Nenhuma Só que Ela ficou um tempão O Peroni Saiu andando Acredite-se Ao ralo Se ele não tivesse O ralo Ele tinha morrido Ele voou Ele tinha ido Pelo ralo Literalmente Ele foi parar Lá na No alambrado Ele destruiu A cerca Ele destruiu A bandeira amarela Ele quase parou No banking Da antiga Parte do oval É Ele voou Foi muito feio O acidente E isso causou Com que o pessoal Retirasse aquela porcaria O mais rápido possível E Chegássemos os pilotos Vocês passarem Com as quatro rodas Para o lado de lá Vocês vão ser punidos Tem algum outro RK? Ah, Carlos Eu não consigo Não, RK Não É isso É esse De forma indiscutível Agora JR A quantidade de nomes É grande Ah, tem JR A gente pode colocar O fim da classificação Da Fórmula 1 O fim da classificação Inteira Eu ia botar isso Como zero mesmo Porque ali foi ridículo Ele não chegou a ser Um pastelão Um azar Não, ali foi algo Proposital dos pilotos Terminou da pior forma possível Me aguarde no zero É O Carlos pôs o JR Como esse Eu coloco outros dois Bom, na Fórmula 2 Nicolá, Latif E Guaniozu Um não viu o outro O outro não viu o outro Os dois bateram De forma bizarra O Latif Perdeu uma grande chance De pontuar E bom, o Nick DeVries Agradece até agora Sim E também colocar O Vettel também Eu ia falar isso O Vettel, Stroll e Gasly E participação ali do Gasly Coitado O Gasly parecia O Gasly parecia a China Na Segunda Guerra Mundial Só tomou trollitada O Gasly saiu dali Tipo Meu, por quê? Sobrou pra mim por quê? Foi ridículo Quer eu começar com os 10 Propriamente? Ah, vamos aí O Grozelha O Brett Kesselobbski Barra Luiz Hamilton Fica a escolha, né? Também Tem a lista Os Grozelhas Tem lista Esse aí, vixe Pode escolher, ouvintes Um dos dois A disputa tá grande Vamos começar então, Carlos Seus zeros Vamos lá Zero pra Sebastian Vettel Pelo desempenho pífio na prova Um carro da Ferrari Terminando em décimo terceiro Amiguinho Vem Feio pra Vettel Vamos lá Zero pra Luiz Hamilton Pelo mimimi Que ele fez Depois do pódio Você Ah, foi o pódio Que eu recebi Mas vai É na história Amiguinho Você tá na casa Dos caras Você tá Você tá em Solo inimigo Você não Ah, não Não tá afim De receber Vai Ah, vai te catar Luizinho Vai Vai procurar Rihanna Justin Bieber Seus amiguinhos Aí de rolê Porque tá feio Bom Isso porque ele é quase campeão Eu quero dar zero Tudo bem Capengou Uma vez ou outra Chegou Bem no campeonato Mas Cara Por uma Por Uma temporada Mais ou menos E essa temporada Que foi pífia Meu Todo piloto Tem seus Seus altos e baixos Só porque teve Dois anos ruins Acabou É isso É isso Cara Não é assim A não ser que A não ser que Ele sinta Que ele não tenha Mais motivado Pra correr Aí é outra história Ah Eu não acho Isso não Eu também não acho Eu acho que ele vai ficar Ainda uns bons anos Aí Reiterismos A parte Eu sei que vários Apêndices Me odeiam Por isso Que eu sou Que eu gosto Do Jimmy Johnson Tanto quanto O Castecão gosta Da chuva Mas Cara Agora O pessoal Falar que é a última Temporada dele A penúltima Não é bem assim Também né Vamos ser justos Exatamente Vou completar Com meus zeros Rapidinho Porque daqui a pouco O programa vai acabar E Bom Primeiro vai pros Comissários da Fórmula 2 Que aquela punição Pro Sérgio Câmara Foi ridícula Num ponto Onde ele Perdeu tempo Eles julgaram Que o Sérgio Câmara Ganhou Tempo Ridículo Na disputa Com Nick DeVries Na primeira prova De Monza Acabou Punido Ficou em quinto Ao invés de quarto Que ele completou A prova em quarto Na pista Mas terminou Na quinta posição Que ou ele pagava Cinco segundos No pitstop Ou acrescia Dez segundos Na pista Como é a regra mesmo Meu segundo Zero Vai em geral Pro Endurance Brasil Rodrigo Você não gosta Da categoria Eu adoro A categoria Corridas sensacionais Carros sensacionais Pilotos comprometidos Organização Quase exemplar Gente Vocês demorarem Três dias Pra atualizar A classificação No site Vocês demorarem Dois dias Pra colocar Notícia Da corrida No domingo A corrida Que já estava Acontecendo Em Interlagos A última notícia Era da vitória Do Queirolo E do Mufato No Veloparque Que aconteceu Sabe Deus Quando Lá atrás Gente Pouco mais de carinho Por quem segue A categoria Porque Quem acontece De não conseguir Assistir Fica perdido Fica mais perdido Que filho de Meretriz No dia dos pais Porque é perdido Aí o que que acontece A gente não noticia Aqui os vencedores E foi E pelos comentários Que chegaram pra mim Foi uma baita corrida Mas eu não posso noticiar Porque não tem resultado Disponível Não tem nenhum release Pro pessoal Fica complicado Desse jeito Vamos pro 10 então Né Carlos Bora Vamos lá então Bora do 10 Pra começar Carlos Certo 10 pra Kevin Harvick Pela prova Irretocável Em Indianapolis 10 pra Ryan Newman Por ter garantido O A última vaga 10 pra Bubba Wallace Pelo excelente Top 3 10 pra Charles Leclerc Também pela excelente Prova Que Que fez Em Monza E fora do esporte O motor Tudo bem Não se classificou Mas 10 pra seleção Brasileira de basquete Pelo excelente desempenho Que teve no No Mundial da China Puta azar que teve De cair num grupo Complicadíssimo Depois Tanto na primeira E azar também De não ter Não ter encaixado Um bom jogo Com a Com a Com a República Tcheca Ali foi um azar Aí depois Mas conseguiu Conseguiu fazer frente Até certo ponto Com os Estados Unidos Ah Carlos Mas é o time C Dos Estados Unidos Mas os Estados Unidos Até a gravação Não perde a 48 jogos Não e outra coisa O Carlos Se mandou o time C O problema é dos Estados Unidos O Brasil não tem nada A ver com isso Exato E do lá E tudo bem É o time C Dos Estados Unidos Porque muitas estrelas Não quiseram jogar Carlos Certo Mas atrás ali Tem um certo treinador Que tá só no mesmo cargo No clube Há quase 23 anos Carlos Os Estados Unidos Ouviu dirigentes de futebol 23 anos Eles tem Eles tem É O time dá pra montar O time F E ser competitivo É bater com os Estados Unidos No basquete Só louco Só quando eles Eles não tinham compromisso Que mesmo o time A Não tinha compromisso E tomaram Traolitada de monte Ou quando baixa Ou quando do outro lado Tem um Ginobili Ou então Um Oscar em dia Mais do que inspirado Fora isso Meu É Pode botar Botar a vitória Pro lado americano Da coisa Sim E eles são favoritaços Ao título É Meu 10 Tudo isso que o Carlos Já falou Mas meu 10 Vai pro James Hinchcliffe Ô Rodrigo Nem teve índia Esse fim de semana Sim Mas foi confirmado Que ele será piloto Da McLaren Na Indy Ele Abriu Rescindiu né Seu contrato com a Honda E preferiu manter-se E preferiu acreditar né Na estrutura Que a Sam Schmidt tem E vai ser muito melhor Agora com a McLaren É Penso eu Que foi uma escolha Acertadíssima Do Hinchcliffe Né É Tantos anos Que ele Tá penando Tá buscando Sempre tido como Campeão em potencial E o O Sam Schmidt Acredita demais Nele Deixou ele livre Você escolhe Se você quiser continuar Com a Honda Não vou me opor Você vai decidir Hinchcliffe sentou E o negócio é o seguinte Vou continuar na equipe E ele continua na equipe O que faz Dele Assim Ele sobe um patamar Na escala Das qualidades Dos pilotos Na minha opinião Ele sobe um patamar Com essa Com essa decisão Carlos Eu achei Acertadíssima Eu também achei Acertadíssima E quem sabe Não é a chance Dele Dele subir mais Na categoria Sim Ele parecia Logo que ele chegou Parecia que Logo Logo é campeão E tem dado Uma emperrada Nos últimos anos Mas Sempre trabalhando duro O bom é isso A segunda vaga Continua Em disputa Nem Deus sabe Quem vai ser O segundo piloto Da equipe Mas o Hinchcliffe Já está garantido Com o carro Número 5 Ufa Vamos encerrar Vamos recolher Como Não ia falar Como minha mãe fala Mas o palavreado Não é muito Recomendado É Não é muito recomendado Para esse horário A gente vai encerrando O programa de hoje Lembrando Claro O calendário Da semana que vem Semana que vem Nós vamos ter A Stock Car No Velopark Seria em Tarumã Mas vai ser no Velopark Teremos a volta Das férias E que férias Do Mundial de Turismo Na etapa de Nimbo Na China Teremos a MotoGP Em Missano Junto com a MotoE E a MotoE Vai ser rodada dupla Teremos o Insa WeatherTech Em Laguna Seca Teremos Nascar Em Las Vegas Mundial de Turismo Em Donington Park BTCC Em Nock Hill DTM Nürburgring Supercars Em Pukecorre Na Nova Zelândia Vai ter Stocklight Claro SuperTC 2000 Em Santa Fé Na Argentina Teremos o Rally da Turquia Do Mundial de Rally O FIA Rally Cross Na Letônia Fórmula 3 Britânica Em Donington Park Eurotruck Em Zolder A última etapa Do MXVP Em Xangai E tem Carlos Martins Se despedindo Dos nossos ouvintes Nessa semana Carlos Até semana que vem Até semana que vem Rodrigo Até semana que vem A todos que nos ouvem Forte abraço Até mais Até mais então Queridos ouvintes Como sempre Um grande abraço A todos vocês Muito obrigado Pela audiência E a gente volta Na semana que vem Com mais um Bandeirada Então Um grande abraço A todos E até lá Tchau Bandeirada Bandeirada